Salve galera Voltando pra casa aqui Mas hoje por um caminho diferente Mostrar pra vocês aqui Não conheço esse caminho São Sebastião da Grama Vargem Grande do Sul Quem conhece é o Maranha ali da Ducati Ele vai guiar a gente Ele vai guiar a gente Como vocês estão assistindo Ele vai guiar a gente Ele vai guiar a gente Acho que eu preciso dar uma esticada na corrente Vamos tomar cuidado Porque a gente não conhece esse caminho Vamos lá 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 Vamos lá